Quinta Semana Acadêmica da UFES Autonomia, Diálogo e Integração na Educação Superior A Universidade é um espaço pluralista, um ambiente propício para atividades que promovam cultura e uma formação cidadã a seus integrantes e comunidade externa. Por isso, os programas de educação tutorial PET da UFES se uniram para planejar atividades que contemplam manifestações culturais e feiras para a venda de artesanato e alimentos, além da apresentação de todos os PETs a fim de promover a visibilidade do programa. Estamos aqui na primeira Mostra Cultural InterPETS, que traz música, teatro e dança para o ambiente acadêmico. A proposta faz parte do Programa de Educação Tutorial da Universidade. A primeira Mostra Cultural InterPETS proporcionou à comunidade a utilização de espaços acadêmicos para expressões culturais e artísticas. O objetivo do evento é juntar, fazer com que todos os PETs juntos organizassem para expor a cultura, a arte, aqui na Universidade, agora na Semana Acadêmica. O PET é um programa de educação tutorial. Ele existe em todas as universidades nacionais e a gente trabalha com o TRIPEC, que é o Ensino, Extensão e Pesquisa. E as nossas atividades são desenvolvidas a partir desse TRIPEC. E aqui na Universidade Federal de Sergipe, no campus de São Cristóvão, temos o PET Serviço Social, o PET História e o PET Enfermagem. No campus de Itabaiana, se eu não me engano, temos o PET Geografia também. A estudante do PET Enfermagem, Raiane Conceição, fala sobre a experiência e oportunidade que o evento trouxe. Bom, a amostra foi com o intuito de unir. A gente tem que mostrar para a comunidade acadêmica que ela tem uma diversidade imensa e que não é aproveitada. Então, o curso é mostrar a diversidade da própria universidade e tentar mostrar a eles que eles podem, entender, tentar trazer visibilidade para eles. Música 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 Música